é isso pessoal então viram que está funcionando perfeitamente vimos aqui o speed aqui certo no site da fazenda aqui então tudo está ok o sistema está funcionando vocês vão poder usar para frente de caixa e de supermercados de farmácias de qualquer segmento aí é que use frente de caixa modelo 65 perfeito ok então vejo que conforme a gente fez aqui ele gerou perfeito está funcionando está ok bom vamos fechar esse cara aqui eu vou fazer assim deixa eu ver onde é que está aqui o aqui nosso sistema aqui frente de caixa eu vou sair daqui confirma tá beleza sai perfeito agora vou fazer o seguinte vamos entrar novamente só para nós inserar aqui deixa eu ver mostrar se tem alguma dúvida aqui ainda mostrar algumas coisinhas a mais tá vejo que aqui está entrando na 1 vamos por que seja oficial você entrar na 2 então você pode ir lá mudar mudar então aqui para que ele sempre entra 2 acredito que você já sabe fazer né só mudar o atalho lá para ele já vai entrar direto na 2 bom eu vou entrar aqui manualmente vou entrar como caixa 01 aqui caixa 01 e caixa 01 normal beleza já entrou aqui como modelo como frente de caixa e aqui pessoal só para finalizar aqui então você já sabe pode estar utilizando ali o leitor de corde barras que só passa o produto no leitor já joga aqui o produto para cá certo vamos fazer um aqui pode fazer aqui normal vejo que ele vai jogando os produtos para cá aqui em cima parece que estão os dados operador data a hora certo beleza que os valores altera a quantidade vejo que no caso que o cara pode alterar porque está marcado lá no usuário que ele é gerente tá certo tá certo aqui então nós temos que informações aqui o cara pode estar inserindo aqui o documento para aparecer na nota fiscal podemos cancelar o item é cancelar a venda e aqui nós temos um menu aqui onde tu pode por exemplo colocar um suprimento ou seja pegar e através do login e senha você pode estar adicionando um valor tá ok pode estar fazendo uma sangria ou seja foi você pode estar retirando o valor vejo que isso aqui somente com usuário e senha dali o cara chegou lá o cara chegou lá o gerente lá eu quero preciso retirar dinheiro do caixa vai lá e joga aqui e retira o dinheiro do caixa faz uma sangria você pode estar reimprimindo abrindo caixa etc em todas as informações aqui você pode estar fazendo ok beleza vamos fechar essa janelinha aqui então a gente pode estar finalizando aqui 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 vocês já viram aquelas informações de antes né eu quero o cara vai dar o cheque aqui de 130 nesse caso aqui vejo que aí já está funcionando agora a partir de agora já é aquilo que a gente já fez que a gente fez antes né vai aqui imprime eu vejo que já já é do 213 em diante ok aí ele já vai já autorizou ou seja pessoal pronto é só você utilizar aqui ele já já gerou aqui pra nós a aqui ó já gerou aqui o pãozinho tá pronto pra você estar trabalhando aqui é trabalhando aqui implementando tá certo pessoal muito fácil muito simples é acho que é uma baita oportunidade aí pra vocês ganharem dinheiro aí com esse sistema ou economizando né implementando aí na sua empresa um abraço tchau e aí